Fala galera do canal, aqui é o Kifaratra Gameplay, em seguida galerinha, o jogo disponível que vai ser lançado agora em agosto, para PS4 e Xbox One, The Nangrim Plastic Warfare, é esse mesmo galera, é o jogo de bonequinho de guerra, quem viu Toy Story sabe o que é, de bonequinho de plástico de guerra, mas tá pra vocês aqui, é o seguinte galera, ele roda né, ele tem função de um jogador, multiplayer de 2 a 10 pessoas, para você jogar online no Xbox você tem que ter Live Gold, ele tem HDR10, roda em 4K, principalmente no Xbox One X, ele tem que ter TV 4K certo, é esse aqui galerinha, é um joguinho de guerra em terceira pessoa, ele já tem pra PC, tá vindo pra console agora, deve ser muito legalzinho esse jogo mano, os cenários são bem feitos, são bem bonitos, tá vendo, até tem vários tipos de modos de jogos, tá vendo, Atirador de terceira pessoa né, o jogo, ele tem 5,85GB, data de lançamento dia 5 de agosto de 2020, só não tá disponível para compra aí galera, tem que ver aqui não tá disponível para compra, só tem como fazer teste né, avaliação gratuita, vamos ver aqui o trailer, vamos ver o trailer aqui, o trailer tá com a imagem meio ruim galera, mas o jogo é tipo esse aí ó, deve ser muito maneirinho mano, jogar esse jogo aqui, é diferente né, cenários são bem feitos, bem namorados né, pra quem viu Toy Story aí, corte de desenho de brinquedos assim, esse jogo aqui deve ser top mano, também, moda online dentro desse armadilho, tomara que seja legendado né, tem servidor dedicado, americano, pega a bandeira, Tem vários tipos de mod mano, pra jogar nesse jogo aqui, tem vários tipos de mod mano, pra jogar nesse jogo aqui, Avaliação gratuita, vamos testar aqui agora Bota a jogar A gente pode ver aí na Xbox Aqui nós temos Aqui você tem 30 minutos Pra testar o game, né Então vamos lá, começar a avaliação Aqui galera Vamos testar o game aqui Vamos ver se é da hora mesmo Esse revidor dedicado 30 minutinhos aí Galera, nostalgia aí Pra quem brincou com esses brinquedos aí Das antigas Olha, coisa boa, lejadado Bom Lejadado aí Muito bom Jogar agora, jogo privado Personalizar, estatística de jogador Tutorial, opção Vou ver o que tem de opção aqui Vibração, desativar Controle, mirar Polar Tiro, granada Basicamente o mesmo estilo de jogos Por aí que tem aí, né Só um Crédito, tutorial, estatística de jogador Personalizar Escolha o seu Caráter Você pode escolher o seu personagem Legal Interessante Vamos seguir Vítulos, kit de jogador Você vai jogando Talvez você sobe de ranking Pelo jeito Tutorial Jogo privado Jogar agora Para procurar jogo Não sei se tem Se tem alguém jogando online Tem como criar partida Posso criar partida Apertando Y Vamos cancelar aqui Criar partida Você pode criar partida Convidar um amigo Desenvolver grupo Voltar Tutorial Vamos ver o tutorial Galera Tô jogando 1080p Esse mal Assistei 720 O jogo tá bem bonito 1080 Objetivo Capturo Peça de xadrez Marque o gol Game Olha Trocar de arma é Y Você pode ver aqui A câmera tá atrapalhando Vou deixar a câmera aqui Certo jogos Atrapalha, né Aqui É baixo Contudo de arma A câmera aqui Sempre que não atrapalha Nada Aqui ensinando Você jogar Pular Pressione para atirar Pressione para atirar Para virar Valeu Vamos a pegar as marcas de bala Top Ó ele corre tem até veículo acelerar frear mudar a posição do veículo legal e a vida do veículo ali embaixo captura madeira olha o reflexo ali tem até retracing já mano ó ele quer pegar bandeira apurrar o copo aqui ó assenta as velas e 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 parque um gol e e a que o gol captura bandeira e 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 Mas inteligência tem pouca, não tem inteligência nenhuma, só é reto Passar um pra cá É ratinho nenhuma Reflui bem, galera Hahahaha O IPT é considerado como R3, não, no Playstation O RL aqui, o IPT, apertei para baixo e ele zomba a pessoa É legal, deixa eu ver os outros botões aqui Sacrada, agacha, vai ficar rebolando Aham, legal E tá E tá Ah, das costas É que é um tabuleiro, galera, se vocês repararem Tem as cartas aqui, tá vendo? Tem as cartas As fichinhas Tem até o dado ali, ó Tá equilibrado aí Que jogo aí Tá pegou o tiro, velho Caraca, tá bem o tiro das costas Caraca, tá bem o tiro nas costas Ah, me ferrou aquele, velho. Legalzinho, mano. Tem uns conquistas, né, pra fazer, né, matar 100 inimigos com rifle, aí matar até 0%, mano, praticamente, ninguém vai conseguir, ó, você consegue fazer milgir no game aí, matando pessoas, essas coisas, padrões. Tá disponível pra avaliação gratuita de 30 minutos. Só não tem disponível pra compra ainda. Eita! Tá. 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 Ah, tá cograda, mano! Eu tô tomando um tiro de outro também. Eita! Mano, boi é muito, mano! Vou ir 20 vezes Mas ela mata muito rápido Ela atira de nós Esse aqui é o carro para o G O corpo já acerta Acabou o tempo Eita Correu Vou ser vencer o elemento da conquista Legalzinho jogando Pena que não tem ninguém jogando ainda Tomara que futuramente tenha bastante dinheiro jogando Vou jogar agora Se você acha alguma coisa E aí E aí É pelo jeito o modo online não tem ninguém jogando né Porque eu não vi nada falando sobre esse jogo aqui Que ia ser anunciado Para a Xbox e para a Playstation Entendeu? Nem sabia que ela saia a gosto mano Não tem nem como comprar o jogo ainda E a gente viu ali Mas é então galera O joguinho aí Que está disponível na live aí Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link Vou ver se tem como pegar o link também na internet Deixa eu ver se tem como pegar o link na PSM também Caso alguém queira baixar para testar o jogo Está na avaliação gratuita aí De 30 minutos E ele é legendário E acabou Do jeito acabou o tempo É viu Acabou a avaliação Vamos ver aqui na Microsoft Acabou a avaliação galera Já oficiamos 30 minutos o jogo Como vocês podem ver Não tem como não dar disponível para comprar ainda Só a avaliação gratuita Testamos aqui os 30 minutos do jogo E o jogo é maneirinho mano Tem potencial É diferente né Recomendo pra caramba Para quem curtiu Quem Quem brincou com esses brinquedos aqui das antigas aí Vai ter nostalgia pura mano Show galera Esse aí então Novo joguinho que vai lançar agora dia 5 De agosto Dados de lançamento dia 5 de agosto Em 5 de digas 58 Esse aí então É aprimorado para o Xbox One X 4K Ultra HD HDR10 Tudo aí Tudo no Ultra aí No Xbox One X Então galera Deixa um comentário lá O que vocês acham aí Quem que você quer me seguir na Xbox Live Na Game Tag Na descrição do vídeo Link de plataforma da Twitch E da The Live E tudo na descrição E meu Twitter Então galera Um abraço a todos Vou ver se eu acho o link No site da PSM E da Microsoft Vou deixar na descrição do vídeo também Se quiser baixar aí E testar a avaliação gratuita Show galera Valeu Fique tudo com Deus E fui E fui E aí E aí